Pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Parada de Halloween Multilu, que acontece na Disney, The Magic Kingdom. Para entrar nesse barco na festa de Halloween, você tem que pagar um ingresso especial e ele custa mais de 74 horas. Entra no site da Disney e verifica os valores dos ingressos na data que você estará participando. A festa de Halloween é muito legal, tem essa parada de Halloween Multilu, as atrações anexas estão abertas, e um show especial para os filmões da Disney. É o único momento que todos os anexos podem ser fantaseados no parque, porque normalmente não podem ser fantaseados para as crianças. Além disso, você pode pedir os Cast Members do Ciclos de Halloween. Você ganha uma sacola na entrada do parque, pode ser a sua sacola de doce, não é? Você pode dar uma fotografia com vários personagens que não estão aparecendo em parque. Tem os fogos certos no ralô, que tem que ser legal. E a decoração de partas tem que fazer mais tudo. Vai pro cara ali Na entrada do parque, você pode pegar um app que tem a localização dos polícias e também a localização dos personagens especiais Na entrada do parque, você pode pegar um app que tem a localização dos polícias, verificar dentro do mapa O que é isso? Curta o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acesse nossas redes sociais, siga para nós, se você gostou do vídeo também. Obrigada. 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 Obrigada.